Em Deus me salva a luz, que peça e avança como a honra E me deu como um exército em nome de batalha Grande como o sol e como a lua Cozando o caminho aos filhos teus Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito me ajuda Em Deus me salvador Em Deus me salvador